Música 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 C'est du basilic, c'est pour mettre dans les petits plats avec les tomates, les tomates qu'on va voir tout à l'heure là-haut. Et moi aussi, ça sent bon. Ça sent comment ? Quelqu'un pourrait me décrire ? Comme ça. Um pouco, parecem um pouco, parecem a amante, parecem também a... Le citron, parecem a amante, ou o citron. Ah, sim, o citron também, por exemplo. A amante. O que poderia ser colocado com uma assiça? De uma salada? De uma sozinha. Ah, mas então, isso deve ser bom, isso! Basilica, sozinha. Ah, sim, mas tem que fazer, de qualquer forma, tem que inovação, agora. Merguez, 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 Merguez Basilica. 1, 2, 3, 1! Yes, we have a! Yes, we have a! Yes, we have a! Sim, mas então! Yes, we have a! Yes, we have a! Yes, we have a! M Hajus Lear Não será bem, 1x1. Você vai a estreído, descobrir e Brokenenter, T beraber pro allez... Ihren... dehn... de como eles são... nia prossiga wa... para que cada um possa tocar esses instrumentos. Já adoro a mão do que cada um, você não consegue usar armas. Você tenta seu caminho. Você vai lutar. Eu lutteria sua mão, você vai lutar, você não vai largar. Eu te FO, você grata, tu Holdas, você tá noite, onde a voz ilumina o quartier. Os produtos, os sonhos, sair de seus espertos. Quando tu dizes 15 vezes bonjour com 20 metros de trottoir à escola, T'as des potes et déjà quelques amoureuses Tu te dis de ne pas te battre Mais j'aime bien quand tu te laisses pas faire Des projections bidons, des values de pente hasardeuses De toute façon tu feras ta vie Tes amours, tes affaires J'ai beau scruder l'horizon Toi seul, tu seras ta ronte Je combattrai tes démons En sauce loupe s'il vous plaît Entre tifons chez Boldelet Mes papys Sont partis avec le vent J'ai reprise Tututut, hey, tibibu 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 Tututut Mon champ Humm, en effet Le tigre Est un félin fort Respecté et noble Bonne idée Dit l'empereur Après l'affection Humm, toutefois Intervin Un autre dame Le tigre N'est pas aussi bizarre C'est ça ! C'est ça ! Allez, on y va ! On va jusqu'en France ! On partons le grand voyage ! Un gata 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 ! Un Amém.